Estamos de volta com uma história muito legal, vou mostrar esse passo a passo vitorioso de um cara, um ciclista, que é viajante. E junto com ele, ele leva duas parceiraças. Juntos já percorreram 18 quilômetros de estrada pelo Brasil afora, e o Paulo Mira vai contar um pouquinho mais pra gente. Olha que história legal. O destino tratou de juntar as vidas do Luciano e das duas cachorras. Primeiro, veio a chama. Um amigo que é veterinário, sabia do meu desejo de ter uma boiadeira australiana. E aí ele mandou uma mensagem falando assim, cara, tô com uma filhote aqui, vou mandar uma foto pra ti, ver se você quer. É a dog que você sempre sonhou. No outro dia ele me trouxe ela. Ele viajou 800 quilômetros, me fez uma surpresa, ele me ofereceu ela à tarde, e quando foi de manhã, no outro dia, ele tava lá com ela. O desafio número um na estrada foi só com a chama. Uma viagem em plena pandemia a pé, do Uruguai até Florianópolis. Temos 30 km pra caminhar agora, um mochilão pesado, não tem perspectiva de carona, poucos caminhoneiros. Os carros passam, não dão atenção, talvez por motivo do Covid, talvez. Respeitando os limites da chama, eles chegaram na capital catarinense depois de nove meses na estrada. Outras viagens vieram. Em uma delas, já de bike, encontraram a Jurema. Fui fazer um trabalho no Canil e cheguei lá e encontrei a Jurema. Era só a orelha e cabeça caindo pros lados. Ela tava doente. E aí eu cheguei no cara e falei, olha, eu tô uma semana aqui, eu não tinha visto ainda, você sabe que tem uma filhote doente no Canil, né? Aí ele, bem mineirão, falou, essa aí não vai vingar, não. Nossa, quando ele falou aquilo, me deu um negócio assim. Eu falei, como não vai vingar? Luciano também adotou a Jurema e desde então os três percorrem o país de bicicleta. Acumulam 18 mil quilômetros de estrada em 11 estados. A carretinha presa a bike é a casa das dogs. Foi feita com caixas de frutas. O telhado é de material reciclável. A capota, ela é feita de tubo de pasta de dente com polietileno na liga. A viagem mais recente do trio foi para o Espírito Santo. Na bagagem, tem o essencial para o humano e as dogs. Coberta, ração, água, primeiros socorros caninos, kit de manutenção da bike e a barraca, onde eles ficam hospedados. Em quatro anos de estrada, o Luciano nunca pagou estadia em hotel ou pousada. Uma vida simples, cercada de troca entre homem e animal. A proteção que elas têm comigo é uma coisa que marcou muito. Como eu comentei antes, tem boa parte dos ensinamentos delas que eu treino, que eu condicionei elas. Mas no quesito proteção, eu não ensinei nada. E a chama já me tirou de duas, três roubadas. Até de gente que tentou roubar a bicicleta enquanto eu estava dormindo. A chama até encarou um desafio a 150 metros de altura. Um pedal em cima de um cabo de aço. 250 metros de extensão, de pura adrenalina e parceria. Ô minha filha, precisava fazer isso com o pai, né? Com o peso das cachorras, do Luciano e os suprimentos para as viagens, em cima da bike vão em média 200 quilos. A ideia do Luciano agora é que a chama e a jorema possam ter, digamos assim, um ano sabático. Elas vão descansar da estrada enquanto o Luciano vai continuar aqui no pedal. Até porque esse é um esporte que quando você começa a praticar, é difícil largar. É, agora essas viagens vão ser mais curtas, né? Eu tenho um desempenho em cima do pedal que a minha ideia é sair e fazer 100, 200 quilômetros num dia. Então, esses tiros vão ser mais curtos agora, vão ser tipo dois, três dias, no máximo quatro ou cinco dias. Assim, eu não pretendo me ausentar delas mais do que isso. A chama está prestes a completar cinco anos. A jorema está com quase dois. Vendo a história deste trio, nem é difícil lembrar de outra. Um amor incondicional que o ciclo viajante pretende agora imortalizar num livro. Tentar acelerar logo esse processo de escrever, fazer as minhas anotações, os cálculos, tudo. Cifrar as cidades que marcaram muito ali. É 18 mil quilômetros.